Música Boa noite, pessoal. Obrigada. Hoje nós temos aqui até uma participação especial. Vem cá, participante. Vem cá, dar oi para as pessoas. Chega lá perto de você ver aqui. Aparece aqui. Dá oi aí, Bela. Oi. Pode chegar mais perto. A Bela, filha da Flávia. É meu óvulo. O óvulo especial, o primeiro óvulo da Flávia que anda por aí e fala. Isso tá, Bela, e colabora. Sim. A Flávia teve dois óvulos muito especiais na vida. Um óvulo meio bronquinha, né? Sim. E um óvulo sapeca, né, Isabela? Um óvulo germiana, né? Muito bom você pensar isso, né? A gente tem tantos óvulos. A gente nasce com quantos óvulos, Flávia? Dizentos? O período que a gente mais tem óvulos é na metade da gestação da nossa mãe, quando a gente tá na barriga dela. Então, a gestação dura em torno de 40 semanas com 20 semanas. Nós temos milhões, 20 milhões. 20 milhões de óvulos, quando a gente é um feto, a gente tem milhões de óvulos. Aí nós já vamos nascer. Aí a gente começa a perder, né? Intra, útero, a gente já começa, os óvulos começam a morrer. Então, olha que coisa mais louca. A gente, os óvulos da mulher já começam a sofrer um processo que chama atresia dela. Então, os óvulos da mulher, pensa que você é um óvulo muito especial. Porque você vingou. Você vingou e ficou esse tamanho de óvulo. Cada ser humano que ovulou, que encontrou essa metasóide no caminho, que fixou no útero e que cresceu e que nasceu, é muito especial. Porque os nossos óvulos, quando a gente der um feto, começam a morrer. Eu sei. Você sabe? Sim. Ela entende um pouco de reprodução. Esse ano a gente vai aprender sobre o que a mamãe trabalha. O que que a mamãe trabalha? Com gestão, é... É... Reprodução humana. O que que é isso? É... Reprodução é aumentar, é multiplicar, é fazer nascer mais. E humana são os humanos, então é fazer nascer os humanos. E sabe o que a mamãe pensa? Sabe, eu acho que a Tia Kézia pensa parecido, porque a parto, ela trabalha muito com o parto. É uma continuidade da reprodução. É a gente acreditar que o mundo vai ser melhor. Ter esperança. Só faz sentido a nossa profissão se a gente achar que tem algo melhor pra construir. Concorda comigo? E a gente acha que esses óvulos que vêm são melhores do que os da gente. Ah, pois é. Cada óvulo que a gente produz são melhores do que os donos deles. Pelo menos a gente tem que se empenhar pra isso, né? Tem. Nossa responsabilidade é essa. É isso. E eu acho que esses óvulos que foram morrendo ao longo não eram os melhores. Os melhores são os que vingam. Então o corpo tem uma seleção, né, Fábio? Imagina o espermatozoide, então. Nossa! Os espermatozoides são muito piores, porque a maioria não vinga, né? E o óvulo é filtro mesmo, né? Num ejaculado a gente vai ter aí mais ou menos 2 ml de volume. A cada 1 ml a gente tem que ter pelo menos 15 milhões. Então a gente tem que ter uns 30 milhões de espermatozoides num ejaculado. É. Mesmo assim a gente não tem certeza que vai fecundar, né? Então são 30 milhões de espermatozoides por cada ejaculado. Quando a gente nasce, a gente tem quantos óvulos? 1 a 2 milhões. Então a gente nasce com, vamos resumir aqui, a gente nasce com 1 milhão de óvulos. Quando a gente começa a menstruar, começa a ovular, quantos óvulos? 300 a 400 mil. Então vamos botar 300 mil. Então quando a gente começa a ovular, a gente tem 300 mil óvulos. Vai perdendo mais ou menos mil por mês. Independente. Mil por mês. Por mês você perde mil óvulos. Isso se tomar pílula anticoncepcional? Ou se não tomar? Se tiver grávida, se tiver aluninho grávida. Grávida perde óvulos? Mesma coisa. Não faz, não tem estoque não. Então tomando pílula perde óvulos, não tomando pílula perde óvulos. Isso é uma coisa que as mulheres perguntam muito, né? Ah gente, tomei pílula há muito tempo, então eu prejudiquei a minha produção. Tanto faz. Então, o que a gente tem que considerar, e essa pergunta é muito interessante, é o seguinte. Eu, por exemplo, comecei a tomar pílula anticoncepcional com 20 anos de idade. Fui tentar engravidar com 30 a 31. Então 11 anos eu usei a pílula. A minha fertilidade caiu levemente por causa da idade. Não por causa do tempo e efeito colateral do anticoncepcional. Sim. Eu iniciei as tentativas de gravidez com uma boa idade. Tem mulheres que às vezes vão começar a tomar anticoncepcional com 18 e vão tentar engravidar com 40. E aí o anticoncepcional vai ter o impacto desses 22 anos, né? 22 anos não como efeito colateral, mas 22 anos importantes da vida reprodutiva. Então a fertilidade aos 18 é muito diferente da fertilidade aos 40 anos. Mas não é por causa do anticoncepcional. É porque ela ficou sem tentar engravidar nesse dia. Isso, né? Melhoridade reprodutiva. Exatamente. O problema não é ter tomado. Ah, e se eu ficasse sem tomar anticoncepcional até esse tempo? Não é... Mesma coisa. Ia ser a mesma coisa, assim. O problema não foi ter tomado anticoncepcional, né? O problema foi não ter engravidado mais cedo. Isso, é a contracepção e a de maternidade. E tem uma coisa que as pessoas acham, assim. Ah, tomei anticoncepcional muito tempo. Tenho que parar porque isso vai me ajudar? Na verdade, tem que parar e tentar engravidar. Não é assim, ah, vou dar uma pausa de um ano e voltar a tomar anticoncepcional de novo. Não, parar e engravidar, né? E tentar engravidar. As pessoas acham que é o tempo prolongado o efeito do anticoncepcional. Não é o efeito. É porque você ficou mais velha, né? Hoje eu tava explicando isso pra uma pessoa e a pessoa ficou, assim, assustada, né? Eu falei que ela perguntou, assim, ah, mas ele também tem culpa, né, doutora? Porque ele tá velho também, falou pro marido. Eu falei, pois é, eu tenho uma coisa pra te falar. O sêmen, ele é fresco toda vez. Todo ejaculado é um material novo. E aí ela ficou revoltada. É muito injusto isso, né? Por que que o sêmen toda vez é um sêmen novo e da mulher é o mesmo? É, eu acho que isso aí tem muito a ver com o aspecto reprodutivo. Da gravidez em si, né? Porque como o homem, ele contribui com a menor parte, inclusive a célula, a primeira célula que vai formar o exibuto, ela tem grande parte do citoplasma, que é o óvulo mesmo e tudo mais, a contribuição nesse sentido masculino é menor. Então, ela demanda um pouco menos do homem. A gente sabe que a idade impacta também, né? A infertilidade masculina. Mas de uma forma mais sutil. Então, por exemplo, é claro, se eu comparar um homem de 30 anos com um homem de 60, aí sim, vai trazer um impacto. Mas quando a gente vai fazer comparações com mulheres, por exemplo, uma mulher de 32 com uma mulher de 37, são 5 anos apenas e já pode ter uma diferença significativa. Mas aí a gente tem que trazer esse conceito pra o aspecto mesmo de gestação. Então, essa mulher, ela vai gestar. Uma mulher com 30 anos é a mesma coisa que uma mulher de 60 anos, em termos de capacidade de saúde pra ter uma gestação saudável. Então, assim, a gente fica achando injusto, mas os propósitos divinos e da natureza, eles têm um fundamento. A espécie humana evoluiu muito, né? Hoje a gente vive muito mais. E se a gente for olhar, assim, as gerações das nossas mães com as nossas idades, e até visualmente, eu acho que a gente assustaria se a gente voltar um pouco no tempo. Então, é tudo muito diferente do que aconteceu naquela época. A minha mãe engravidou de mim, eu era a segunda filha já, com 22 anos. Minha mãe não engravidou jovem. Elas já tinham profissão, né? Só que o anticoncepcional... Qual foi o ano que veio a crise anticoncepcional pra nós? 1969. E isso, assim, aquela primeira, conforme o monopensado e tal. Então, a década de 80 ali, que foi a década, né, o período mais rico e tudo, teve a ver um pouco com a liberdade que a mulher adquiriu aí mesmo. E hoje, até hoje, a gente usufrui disso, o que eu acho que, às vezes, é um pouco de... Traz um pouquinho de problema quando as mulheres querem engravidar. Sim. Sabe por quê? As mulheres do mundo de hoje são bem controladoras, não são? Nossa. Nossa. Olha, você quer ter um, dois, três filhos, menino, menina ou menina, quer que faça aniversário em tal época, às vezes quer que façam... Os dois façam aniversário juntos pra fazer uma festa só e sair mais barato, ou então não, cada um e sua festa separado. A gente planeja tudo. Planeja tudo. Quando você não está querendo engravidar, é muito tranquilo. Agora, quando você quer. Exatamente. Mas sabe por quê? Porque aí a gente tem que entregar um pouco. A gente tem que acreditar que é legal também não ter o controle de tudo. É legal a gente entender que nós não sabemos qual é o melhor óbvio que está pra vir aí, a ser fecundado e o melhor espermatozoide. Né, Isabela? Tô piscando aqui pra mim esse óbvio. Então, é um pouco difícil isso, assim, eu lido muito com isso. Eu vejo as mulheres entrando pra vida retrodutiva com uma expectativa, inclusive como se elas tivessem provável pra elas próprias e também pro mundo. Ela vai ter relação no primeiro ciclo. Quando a menstruação tá pra chegar ou não, parece que é uma lista de vestibular, assim, de ver se eu tô classificada ou não. Nossa, mas eu não tô. Minha amiga tá. A minha culana tá. E aí, cada mês, cada concurso vestibular que ela não vai passando, ela vai se frustrando e se sentindo diminuída. Hoje, com a minha vivência de quase 17 anos de medicina, eu tenho uma visão muito diferente do que eu tinha quando eu tentei engravidar. Eu achava que era importante, que eu queria tanto realizar aquilo, mas, em geral, quando a gente também tem muita ansiedade, que às vezes a gente tem um pontinho lá no fundo da gente, algumas coisas que precisam ser resolvidas. Sabe? Às vezes a gente tá numa zona de conforto e você entregar esse controle, perde um pouco, você tem que sair um pouco da zona de conforto. E isso não é fácil. Só que é fantástico, assim. A gente começa a entender que eu, por exemplo, vejo... Eu queria ter uma filha janiniana, sabe? Assim, que tem a personalidade... Ela adapta, né? Tem algumas pessoas que falam até que são várias personalidades. Ela entra no mundo e vai pro outro e tal. E tem uma... Isso é muito legal, sabe? Eu não poderia imaginar a filha que eu queria ter. E isso eu acho que é uma coisa até que a gente tem que ter cuidado. Porque na nossa geração, por pra trás, eu vi, assim, os pais querendo. Eu quero ter um filho com aptidão pro piano, que faça tal esporte e que tenha tal profissão. E a gente vê hoje muitas pessoas com saúde mental comprometida, porque às vezes elas não são elas próprias. Elas são a tentativa de realização de desejo de um pai, né? E quando a gente começa a acreditar e entregar pra natureza, é uma aventura, mas é uma aventura mágica, assim. É sensacional. E o que você vê que acontece, Flávia, quando a mulher que te procura entra nessa onda de controlar a gravidez, o time? O que você tá sentindo aí nesse momento? Então, eu percebo muitas... Já percebi casais com disfunções até sérias relacionadas a esse grau de ansiedade. Você acha que essa ansiedade prejudica a gravidez e cria a infertilidade? Sim. Em alguns casos, sim. Você tem uma ideia, quer dizer, eu já tive pacientes que fizeram acompanhamento comigo, que antes de tentar engravidar, sem nada, assim, suspender o anticoncepcional, queria controlar tanto que já procurou uma fertilização em vidro. Hoje, eu consigo ter uma interpretação, na maioria das vezes eu observo algumas características, alguns detalhes da vida da pessoa, que talvez nem ela perceba, que possam causar um nível de expectativa muito grande com relação à nova constituição familiar. Então, por exemplo, eu vejo isso muito em pessoas que vêm de famílias em que houve divórcio na infância, traição. Às vezes, até a própria paciente não sabia. Na gestação dela, mãe traiu, pai traiu. Luto, a perda de um ente muito querido. Suicídio. Nossa, que eu tenho percebido tantas situações, assim, de irmão que se suicidou, ou de pai que se suicidou, mãe que se suicidou. E aí, a pessoa, às vezes, não consegue perceber o quê. Ela quer tanto, tanto ter uma família novamente, mas ela sabe a dor, que é a perda, que aquilo começa a misturar um pouco. E hoje eu aprendi a fazer um pouco dessa abordagem, até porque eu vivi um pouco disso também, né, Krizy? Eu tive dois abortos. Investigação não achamos nada. Mas hoje, com muita maturidade, sob um outro ponto de vista, eu percebo que eu tinha um nível de ansiedade e apreensão que não era normal. Eu comecei a tentar engravidar no ano de 2008, no final do ano de 2008, e aí era outubro eu suspendi anticoncepcional. Normalmente, os três primeiros meses do ciclo, a gente sabe que, inclusive, fica meio irregular. Em dezembro, ou seja, no segundo ciclo, eu dosei meu FSH, e ele veio alterado. E aí, pronto, eu procurei um fator, e acabei encontrando. Só que eu sabia que, naquele momento, eu não deveria estar fazendo aquele exame, porque não era confiável. Eu não peço para as minhas pacientes fazerem esse exame. Mas eu estava super apreensiva. E detalhe, esse ciclo, eu engravidei. Com o FSH. Engravidei, com o FSH. Descobri a minha gravidez no dia 31 de dezembro. Eu estava de plantão, Risoleta. Fiquei no plantão, na virada do ano, separado do meu marido, ele estava super feliz. E aí, no dia 16 de fevereiro, eu tive um pequeno sangramento, um colega nosso, até da reprodução humana também, Francisco Assis, fez um ultrassom, todo atencioso e tal, aborto e estido. Não esqueci essa data, 16 de fevereiro. Sabe o que é 16 de fevereiro? Data do aniversário da minha irmã, que faleceu no acidente. Aos 13 anos, gente, eu tive um acidente com os meus pais, e eu perdi meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, eu sabia muito como era bom ter uma família estruturada, mas sabia também o que era a dor da perda. Então, existe um conflito muito grande. Quando eu iniciei minha vida reprodutiva, saí da zona de conforto, porque na faculdade eu fui bem, fiz minha residência, estava bem e tal. Na hora que eu entrei na vida reprodutiva, eu estava entregando meu controle. Eu tinha meu controle, agora eu vou entregar para Deus. E aí, essa perda do controle me deu uma mexida, assim. Aí, eu tirei esse primeiro aborto, por coincidência, só um pouco tempo depois que eu fui entender que tinha sido, sei lá se é coincidência, essa data do aniversário da minha irmã. Mas logo depois, uns dois meses depois, eu engravidei novamente e eu tive um novo aborto retido. e descobri um aborto retido num exame ultrassonográfico do pré-natal, marcado, que eu marquei no dia 1º de setembro. Sabe o que tinha no dia 1º de setembro? Aniversário de morte dos meus pais. Você acredita nisso? Bom, eu não sei se isso faz sentido ou não. Fui para a terapia, não achei fator de risco nenhum. E aí, acabei meu mestrado, que estava causando um estresse enlouquecedor. A gente fez junto o mestrado, foi o Odo Borogodô. Nossa, foi um sofrimento. Nosso mestrado foi um parto dos toscos com fósseps alto. Nem médio, não, com fósseps alto, nosso mestrado, né, Flávia? Defendi meu mestrado no dia 28 de agosto. Eu não consegui engravidar e Flávia abortava nesse mestrado. 28 de agosto de 2010. E detalhe, minha última menstruação tinha sido 14 de agosto de 2010. 14 mais 7, 21. Agosto, 8 menos 3, 5. 21 de maio. 21 de maio nasceu a Isabela. 40 semanas de gestação. Engravidei no dia do mestrado, né? Terminei lá o mestrado, chorei pra caramba, fui pra casa, falei, agora... Bom, agora a gente entrega pra Deus, né? E aí eu esqueci tudo das barreiras, esqueci de tudo mais. E aí, assim que eu peguei o beta que seja, eu liguei pra uma amiga. Kézia, pelo amor de Deus, e agora? Kézia foi... Vem cá, vamos fazer um ultrassom. Aí vem o coraçãozinho batendo, nós fazemos ultrassom no início, bastante, lembra, Kézia? Pra eu me sentir mais segura. Eu estou toda semana, que é uma coisa que a gente... Que a Flávia estudou, que se chama Tender Love in Care, que é dar esse apoio emocional, né? Pra mulher que teve perdas, que é uma coisa que tem estudos científicos que funcionam. Fazer ultrassom toda semana não é que vai... curar nenhum problema do feto, mas vai diminuir a ansiedade da mulher. Acolhimento. A mulher que tem perdas, ela fica muito ansiosa no começo da vida. Principalmente com a mesma pessoa, né, Kézia? Porque também é muito comum em mulheres que têm perda, elas relatarem que o exame foi realizado por alguém que não tinha vínculo, que além de, muitas vezes, receber uma notícia que não é fácil, não houve empatia, não sentia acolhido nesse sentido. E graças a Deus, Kézia acompanhou meus trossons, foi ótimo e tal. A segunda gravidez, Kézia, também você fez o primeiro trossom, só que eu estava... Não, olha só o que aconteceu. Foi onde? Na moto. Ele não foi a moto. Esse foi da... Foi onde? Do Henrique. Foi o que você fez? O que você fez foi no... Nascer. Na época que você tinha acabado de abrir o do Henrique. Olha como que foi curioso. Eu tinha tido minhas duas perdas com oito semanas. A Isabela fez dois anos, eu estava me sentindo me inchada, no outro dia eu fui para Porto Alegre e tinha um estudo, estudo brasileiro de síndrome de horário policístico, a gente recebeu em um dos centros e eu fui fazer o treinamento. Nossa, eu me enjoei, cheguei lá no hotel e comi um tanto de chips, umas coisas que não parecem comigo, estava toda estranha. Voltei, me enjoava, vomitei no avião, aí quando eu voltei fui fazer o Beta BCG. Aí estava 133 mil, eu te chamei, aí falou, Flávia, pelo amor de Deus, que que é isso? Que é ela? Aí você foi fazer outra ação, eu estava com oito semanas e alguns dias, um bezerrinho já pulando. Henrique. Aí eu mesma já fiz o contrário, né? É. Eu já falei, tipo, esquece o corpo, não quer ver nada. Nós passamos a fase crítica e eu desculpe. Mas aí, hoje a gente veio aqui para um tema que as pessoas estão querendo muito saber, né? Que é uma coisa que a Flávia traz aqui muito. Ela falou muito aqui de uma coisa que é o sonho de ter uma família. A Flávia perdeu a família dela e tinha esse sonho de ter uma família. E muitas mulheres têm o sonho de ter uma família e não sabem como que vão ter, nem quando vão ter, né? E, às vezes, não conseguem ver como que vai ser isso e querem ter um pouco mais de segurança e aí veio essa opção de congelamento de ovos. Então, a gente vai falar um pouco aqui, né? De pra quem que é o congelamento de ovos, né? Tem muitas mulheres pra quem que é? Será que eu sou uma candidata? Será que eu tenho um perfil pra congelamento? Né? Então, fala um pouquinho, Flávia, assim, quem que é a mulher que deveria pensar em congelar ovos, né? Quem que é o perfil que chega assim no seu consultório, Flávia, chega aqui e você fala assim, não, você é uma candidata a congelamento, acho que você tem um perfil, você deveria pensar pra quem que você fala assim? Primeiro, Kézia, antes de tudo, eu tenho que te falar que eu tô muito feliz com a oportunidade de trabalhar aqui no Vila, meu amor. Eu acho que a gente tem feito um trabalho muito diferenciado, sabe? Eu percebo isso nos olhares e nas palavras dos pacientes. E você comprou essa ideia agora de trazer esse assunto pra uma discussão até mais cedo, né? A gente percebe que as pacientes estavam deixando pra conversar esse assunto com 38, com 39. Agora a gente já tá percebendo que provavelmente muitas pessoas que estão nos acompanhando na live tem 25, 28, 30. E isso é maravilhoso porque eu trouxe pra Kézia um conceito de que eu quero buscar trabalhar muito com a prevenção da infertilidade, né? Porque a infertilidade não é fácil de lidar. E como a gente disse, as mulheres hoje têm condições de planejar muitas coisas na vida. A gente faz planejamento de previdência privada, ações, bolsas de valores, viagens. Então, inserir a discussão reprodutiva que foi excluída com a modernidade, né? Então, antes a mulher tinha filhos muito cedo porque ela não tinha direito, não tinha condição de planejar. depois ela começou a planejar e parou de pensar isso. Ela começou a pensar só como não ter filhos. Isso, exatamente. Agora, eu acho que a gente entra numa fase mais madura que é o equilíbrio. Eu não preciso pensar na minha vida reprodutiva e nem devo só naquele momento que eu irei engravidar. Então, como que eu pensaria isso? Então, vou dar um exemplo. Nós temos algumas pacientes aqui que passaram por nós, né, Kézia? Que, inclusive, Deus abençoou você vai lembrar aqui de quem que eu tô falando, que tem uma história familiar de a mãe teve uma menopausa precoce. E essa paciente querida acabou deixando que saindo do aspecto reprodutivo um pouco de lado. E aí, no final do ano passado, para esse ano, ela foi procurar e a gente detectou, assim, no pulo da falência, né, numa insuficiência ovariana grave, gravíssima. E aí, a gente tentou e conversou, só que ela ainda ovulava, pouco se tinha a fazer, o prognóstico não era bom e essa paciente me trouxe a grata surpresa de que ela está grávida, né. Então, assim, ela foi abençoada, muito abençoada, mas poderia não ter tido nem essa oportunidade. E tendo uma história pregresso na história familiar. Então, por isso, eu acho... A gente tem que prevenir, tem que chegar antes. A gente não pode deixar a mulher ter falência ovariana, sem orientação ginecológica. A gente não pode deixar a mulher chegar e falar assim, ah, estou com 38 anos, agora não posso mais, sabe? A mulher tem que saber lá atrás, a mulher tem que saber com 30 anos. Conversar com alguém que confia, que seja ético, né, Kézia? Isso não quer dizer congelar ovo, gastar muito dinheiro no procedimento. Ela tem que saber tudo, como é que é, quanto custa, como é que é o procedimento, sabe? Tem que abrir a cabeça, não tem que ter preconceito, né? Acho que a gente tem que pensar... Eu sempre falo assim, que você tem que pensar na sua vida, tem que... Sabe? Porque a mulher hoje promete tanta coisa, sonha tanta coisa, né? Sabe aí, o carro não tem que fazer revisão? Sim. Mesmo uma parte que você não usa, de repente, você não usa airbag, mas dependendo da revisão, eles fiscalizam lá todos os itens de segurança. É. Então, não é que a gente vai fazer periodicamente, mas eu concordo com você. Aproximando os 30 anos, eu acho muito importante... Olha, a minha casa, eu moro numa casa que tem todos os itens de segurança, tudo vocês imaginarem, inclusive, tem um vigia 24 horas na porta. E eu nunca imaginei que ia entrar um ladrão. Tinha seguro na casa, a gente pagava um seguro contra incêndio, contra tudo aquele seguro que a gente faz, né? e aí eu falava, paga porque, né, a gente paga, mas eu nunca imaginei que fosse, nem lembrava que tinha seguro. E aí, recentemente, entrou um ladrão na minha casa. A gente ficou chocado como é que o ladrão conseguiu entrar com todos os itens de segurança. entrou, roubou várias coisas, a gente acionou o seguro, o seguro pagou tudo. Então, que coisa boa ter o seguro. Então, claro, quando a gente congela óvulos, a gente não vai dizer que vai utilizar o óvulo congelado. Às vezes, a mulher que congelou o óvulo, ela não vai utilizar. Às vezes, você vai encontrar muitas mulheres que eu já tive pacientes minhas que fui encaminhar para a Flávia. Ah, porque eu não tenho um parceiro agora, eu quero ter a segurança que pode ser que quando eu tiver um parceiro, eu já vou estar num período da vida que eu já vou ter tido a falência ovariana. Então, pode ser que você arrume um parceiro no ano que vem. E aí, você não vai usar o óvulo congelado, você vai engravidar espontaneamente. Tomara! Não é assim, ah, eu estou criando para mim, né, um, um, sabe, eu estou, ah, não tenho fé que eu vou encontrar um parceiro ou já estou decretando do que eu não vou casar, vou ter um parceiro. Não é isso, é só um seguro. E também, Nézia, era interessante, às vezes, essa discussão, eu estou lembrando aqui de uma paciente querida nossa, que foi um dos primeiros ciclos de fertilização que a gente teve aqui, está com o, nem deve ser o bebezinho, a gente já estava caminhando há três anos, já está verando um rapazinho, né, mas ela me procurou no Instituto Nascer, na época que a gente trabalhava lá e ela morava, acho que na Amazônia, no estado do Amazonas, estava fazendo um doutorado e ela já era casada, mas a condição de vida complicada porque ela era daqui em outra cidade e tal, e lá muito sem recurso, ela veio para avaliar o congelamento de óculos. Aí na consulta a gente foi avaliar, expliquei para ela que, como ela tinha parceiro, já era marido e tinha uma boa relação, que a gente ia fazer avaliação, mas que talvez fosse mais, para ela, mais adequado congelar o embrião do que os ovos. Mas, para a nossa surpresa, ela veio com hormônio antimilíriano muito baixo e um FSH limítrofe. E nisso, ela tinha, sei lá, uns 34 anos, eu não lembro ao certo. se ela estiver me ouvindo aí, desculpe qualquer equilíbrio. Mas eu a orientei, falei, olha, eu acho que é um momento importante da sua vida, de você pensar se é esse projeto mesmo que você vai adiar ou se é possível mudar a estratégia. Não é fácil que eu estou te falando, mas pense. E aí, foi colocada essa questão para ela, ela concordou, suspendeu de concepção, não congelou, teve uma gravidez a aborto, logo na sequência. E depois de seis meses, agora eu não lembro ao certo, não engravidou, aí já estava chegando para 35 anos, a gente investigou, acho que teve um fator masculino leve, não sei, e a gente fez uma FIV, e ela engravidou, tem um filho. então assim, mudou o projeto dela, depois ela agradeceu muito, não tem dúvida, apaixonados, um casal lindo, pela criança, mas, muitas vezes, a gente vai fazer uma consulta, uma avaliação de projeto, às vezes aquele projeto não é avaliável, né? E aí, o importante é que ela teve a oportunidade naquele momento também se despertar para algo que talvez se ela tivesse continuado ali focada na carreira profissional na época, eu acho que ela licenciou, não sei, eu lembro que eu fiz até um relatório falando que ela precisava estar num centro de medicina mais avançado, com acesso à reprodução e tal, ou conseguir transferência, alguma coisa assim, então assim, às vezes a gente recebe uma informação e ela não é boa, até dessa paciente que a gente está falando da insuficiência ovariana. essa da insuficiência ela não ia engravidar agora, ela queria, tem muita paciente que ela diz assim, ah, eu vim aqui porque eu estou querendo planejar para engravidar e tal, aí quando a gente começa a fazer os exames e fazer o check-up, a pessoa descobre que ela está na tábua da beirada, ou está quase na beirada, e aí a pessoa fala que agora tem que ser agora, né? Então por isso que eu falo assim, e Deus ainda é muito, eu acho que ele é maravilhoso quando ele dá oportunidade da pessoa, né? Porque o que a gente quer falar é o seguinte, gente, cada caso, quando a gente está com a insuficiência ovariana, mesmo com fertilização, tem gente que não consegue entender isso, não sabe ainda, mesmo com fertilização em vitro, você não consegue usar o seu material genético, é isso que as pessoas tem que entender. Ah, mas tem tratamento, engravido com 40, com 45, não é tão simples assim, você engravida com 40, com 45, vai ter que ser com o óvulo de outra mulher, o bebê não vai ter o seu material genético, não vai ter seus olhos, seu jeito, vai ser o material genético de outra mulher. Ah, não ligo, tudo bem, se você não liga para isso, tudo bem, mas se você quer que o bebê tenha os seus ovos, a sua genética, a melhor coisa para você ter garantia, garantia também em crianças, para você ter mais chances, né? É você congelar os seus ovos, e quando congelar? Quando, quanto mais cedo, melhor. Claro que a gente não vai congelar com 20 anos, porque o melhor ideal dos mundos é você ter o bebê da melhor forma que é amando, eu sempre falo isso com as pessoas, a melhor forma de nascer é no momento de prazer que é o parto e a melhor forma de conceber é no momento de prazer que é o sexo, né? A melhor forma de alimentar o bebê é no momento de prazer que é o aleitamento. Esses três momentos a gente libera o citocina que é o hormônio do orgasmo, do parto e do aleitamento. Esse hormônio é delicioso, é o hormônio do amor, é o hormônio da paixão, é o hormônio do prazer. Esse hormônio foi feito para criar vínculo e a gente libera ele no orgasmo, a gente libera ele no parto e no aleitamento. O ideal é engravidar transando para ir de parto normal e alimentar o neném com peito. Esse é o ideal. Mas, quando não é possível, que maravilha que existe a reprodução assistida, que maravilha que existe a cesariana, que maravilha que existe o leite artificial. Então, a tecnologia vem para ajudar as pessoas. Isso é muito importante entender. A tecnologia é maravilhosa. Olha que coisa boa. Por causa da tecnologia, a gente está conseguindo levar estando de formação daqui de Belo Horizonte para pessoas do mundo inteiro. A gente está conseguindo a conversão e a Flávia aqui e vocês estão conseguindo ouvir e conversar conosco. Então, a tecnologia é muito boa, mas é limitada. A gente não consegue salvar os ovos quando eles já se foram. e mesmo quando a gente vai caminhar para o recurso como ovo doação, quer dizer, a gente faz um grande preparo e em dezembro do ano passado, eu tive uma paciente muito especial que fez uma doação dupla, óvulo e espermatozóide. Olha. E essa paciente me ensinou muito porque a gente fez a transferência dos embriões dela. Ai, eu não esqueci se foi um ou foram dois. no dia 9 de dezembro, um dia depois do meu universidade. Hoje, dezembro, é o dia da família e é o dia da Imaculada Conceição, né? Concepção. É a Concepção de Maria que foi feita fora do útero e foi primeiro o embrião doado porque o experimentozoide não era do José. Olha que coisa... Não, incrível e que eu aprendi com a paciente. Ela me contou isso. hoje eu consigo discutir isso com os pacientes e tal. Só que é, obviamente, gente, se uma paciente necessitar de fazer um procedimento de ovulação ou maridoação semem, a gente vai acolher. Eu acho que uma característica muito própria nossa aqui do Brilamil é o acolhimento, mas não é forçado, sabe? É porque a gente acredita. É porque, assim, é vida, cada um tem sua história, né? A Kézia está falando aqui sobre a história do natural e da ajuda. Então, a gente tem várias situações em que a gente pode dar uma ajudinha mais leve, uma ajudinha maior e aí nós vamos ajudar na superação, na aceitação também dos diagnósticos e tudo mais. Só que, obviamente, quando a gente tem a oportunidade de fazer prevenção, de conversar sobre isso um pouco mais cedo e de discutir, né? Vamos dizer assim, vamos abrir as cartas na mesa. Ah, com os 25 anos eu já escolhi a minha profissão. Eu quero ser médica, eu quero ser ginecologista, obstetra, fazer reprodução humana, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu quero ser gestora. Tá, mas aí onde vai caber, filho, na sua vida? Você está pensando isso? Não, não penso. Com certeza não penso? Então, nós vamos colocar aqui no pontuário que você não quer em absoluta certeza, não quer. Por quê? porque mesmo quando eu falo que eu não quero nunca, eu falo assim, é um seguro, bota lá, bota lá, faz uma poupança, bota lá, vai que? Esses dias eu conversando com a pessoa no salão, ela falou assim, ela é médica, eu não quero ter filho nunca na minha vida, mas eu congelei, vai lá congelar. Vai que um dia? Achei ótimo ela falar isso, falei assim, nossa, está certíssima, ela tem nossa idade assim, ela tem uns 40 já, falou, não, tem um tempo lá que eu congelei, eu não quero ter filho não, até hoje não bateu a vontade não, mas vai que de repente, sei lá, com 42 bate a vontade. Gente, você fez certíssimo, eu aconselho demais para as pacientes fazerem isso, eu aconselho demais, porque já que existe essa tecnologia, já que existe, porque a mulher está mudando, a mulher de 40 hoje, a mulher de 30 do ano, do passado. e tem um mundo de pessoas aí tentando descobrir algo para tentar reverter a fertilidade, se alguém descobrir, vai ganhar uma mina de ouro, porque a gente sabe que hoje, a mulher vive a metade da vida dela na vida reprodutiva, muitas mulheres estão vivendo 100 anos. Sim. Então, você quer dizer, quando você pensa na espécie humana ali, que a falência reprodutiva, 50? Ainda tem muita coisa. Sim. Cláudia, tem muitas perguntas aqui, eu vou tentar responder, tá? Deixa eu ir andando aqui nas perguntas, olha. Tati, que linda, adorei, importante demais, acolhimento, a mulher que sofreu uma perda gestacional, a Tati tem 25 anos e já pensa em congelar, está muito cedo? Ela é estudante de medicina, tá? Ah, tá. Nossa estagiária aqui. Tá? Tati? É a Tainá. Tainá. Tainá, é o seguinte, congelar aos 25, talvez esteja cedo, mas conversar sobre isso, não. Eu estou falando, tendo em vista, gente, uma linha de cuidado ética, tá? A gente também tem que ter um pouco de cuidado para não sair sendo intervencionista demais e massificar todo mundo com 25 anos. Não, não é essa a proposta. Mas assim, naquela consulta, daquele ano, você quer consultar com um profissional que tenha condições de te despertar até qual momento que você fica ali um pouco mais seguro e se eu não tiver arrumado parceiro, quando que eu vou pensar em congelar? Vale a pena discutir sim, é o seguro que a Kézia está falando. Não necessariamente contratar o seguro, mas saber que ele existe. A Lefretas falou que ela tem 21 anos e pensa em congelar futuramente. Essa discussão é importantíssima. Juliana G. Zarat tem uma idade limite para fazer o congelamento de ovos? Não, inclusive hoje eu iniciei um ciclo numa paciente de 43 anos. Vai congelar ovos? Ela é casada, o parceiro já teve filhos em outro relacionamento, filho em outro relacionamento, e só que ele não quer ter filho e ela quer ter. Eles foram até para o... Eu encaminhei para o perfeito psicólogo o nosso amigo, que foi o editorado, mas como ainda tem esse desenhamento, o melhor momento já passou, eu assalhei disso. Isso é tudo colocado de forma muito clara e transparente, mas na vida, às vezes, a gente não consegue trabalhar com o ideal, tem que trabalhar com o real, e ela mesmo ciente de que não é o melhor momento, ela quer se expor a esse tratamento. Então, e eu conheço o caso, não é comum, mas de gravidez aos 44 anos com o ovos congelados. A taxa de fertilidade é muito baixa. Se a gente for olhar, o ideal seria congelar antes de 35, 34, 35. Tenho 35 anos e fiz a fila da Flávia, essa é a Luciene, Luciene Dutra Corte Santos. Graças a Deus e a ela estou com minha bênção, cinco meses de estação. Nossa, que lindeza. Como é que é o nome mesmo, Luciene? Eu esqueci. Do neném? É uma menina. Duarte Santos. Mari de Mambro, qual que é a média de valor para congelar os ovos? Você sabe? Então, eu não sei muito detalhes, não, porque aqui na clínica a gente tem uma organização que as gestoras passam valores, mas em geral os valores são próximos nas clínicas particulares, vão variar em torno de 15 mil reais com medicação, com procedimento de coleta, transferência, isso é um ciclo, né? Aí se a paciente é mais velha, tem menos ovos e precisa fazer mais ciclos, o tratamento costuma sair mais caro, por isso que é bom não congelar muito tardiamente. Mas aí, depois paga mensalidade, uma unidade, e aí, então se a paciente é mais nova, vai ficar mais anos congelado, então... Não necessariamente, mas a unidade não é caro não, em torno de mil reais, assim, por ano, né? É, então não é muito caro para ela pagar, sei lá, cem reais por mês, né? Tipo, mais ou menos, assim. Amanda Pessechini, tenho muita gratidão à doutora Flávia que me escolheu nas questões. Ah, a Luciane do Arte é Esther, não é nem dela, com TH, Flávia. Que maravilha que dá. É igual a minha menininha, tá vendo, Luciane? A minha primeira também chamou Esther. Ela mandou foto do chá revelação. Amanda, parabéns pela sua gravidez, que Deus abençoe muito. Estou muito feliz com você. Adoro ver o que a Amanda falou aqui, ó, tempo é óvulo. É isso aí. Flávia, uma dúvida muito que as pessoas falam é o seguinte, quando eu congelo, quantos óvulos a gente congela? Tem uma média de quantos óvulos? Quando a gente faz o estímulo, quantos óvulos eu consigo ter? Depende da idade, qual que é o ideal? Na hora que diz congela, quantos que eu consigo? Dá uma média. Então, vamos lá. Primeira pergunta é, qual que é a taxa de sobrevivência do óvulo ao descongelamento? É em torno de 95% de sobrevivência do óvulo, não formação de embrião. Então, vamos ver. Não é alta, né? Quando descongela? Na vitrificação, sim. Se eu congelar 10 óvulos, eu vou ter 9, recuperar. Só que a taxa de fertilização que não é alta. Entendi. Pra você obter 1 a 2 blastocistos, você precisa de mais ou menos 8, 6 a 8 óvulos. Mas isso só dos congelados ou óvulos em geral? Em geral. Não é só porque tá congelado. Então, óvulos em geral a taxa é baixa. É baixa. Por quê? Porque aí a primeira, a gente tá falando sobre aquilo do controle. Quanto mais velho esse óvulo, também vai a taxa de perda, né? Porque aí vai vir os óvulos ruins e os óvulos bons, né, gente? Vamos lembrar que os mais novinhos são os melhorzinhos, né? Por isso que a gente tá falando que com o passar da idade o tratamento sai mais caro e menos interessante. Porque você congela os óvulos, você não sabe quantos deles eles vão sobreviver ao descongelamento, ou seja, eles vão estar viáveis. Mas a capacidade de formar embrião porque muitos deles já têm a carga genética alterada. A gente sabe que com pacientes em torno de 35 anos, às vezes até 50% dos óvulos já têm carga genética alterada. Por isso que não é tão fácil engravidar todo mês comparado com outras espessas. Se a gente for pensar, pra quem tá tentando engravidar isso pode parecer difícil. Sabe o óvulo como é que isso vai ser no futuro? É o seguinte, a menina fez 20 anos, a mãe já leva ela lá na médica, dizendo, doutora, trouxe minha filha que dá um remedinho pra ela, semana que vem a gente vem colher os óvulos. Gente, vai ser, eu duvido que vai ser. Aí vem, deita aí minha filha, cole, congela, passa lá, apaga, aí já vem no cartão de crédito, todo ano, debitando, todo mês, debit, debit. Gente, tenho certeza que vai ser isso. Eu não consigo realmente imaginar o que vai ser. Aí a menina vai com os 36, não consegue engravidar e tal. Ô mãe, onde você vai na minha clínica que você congelou meus óvulos? Ah, foi na clínica e tal, já vai lá. Ai, vou lá fazer minha filha. Ô Mari, vamos lá na clínica fazer a filha com a gente, descobri aqui, ó, que eu tô aqui com trompa obstruída bilateral, vamos lá. Minha mãe congelou lá quando eu tinha 20 anos, graças a Deus, qual que tem aí? Ah, tem 30, vou descongelar aqui. Eu acho que vai ser assim. A Amanda falou, ó, que sonho, você duvida? Eu não consigo, a Rebeca, se a Rebeca já entrou nessa onda, assim, igual a gente aqui, ó, eu fazer faculdade, gradinação, pós-graduação, MBA, 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 fica nessa palhaçada, Rebeca, deixa eu contar. E se hoje, 40? Como é que é? Hoje 40 é da 30? É 30? Imagina, vai ser 50. mas Rebeca já tá ficando esperta, minha filha é tão boa ter neném. Rebeca brinca de boneco de empurra. Não, os meus meninos, sabe que casar, 18 anos, se ter filho com 22, eu quero ser vó, já faz o corrente, vocês têm que ter filho cedo, já fica assim, falando na cabeça deles. Ah, tu quer que eu vou ser maluca? Eu vou ser maluca. Mas eu acho que eu falo isso também, assim, às vezes eu acho que eu acho que assim, nossa, que a gente começou tarde ter filho, né? Olha só, você tá com parede, não dá mais pra ter filho. Assim, que dá, dá, né? Mas a gente fica assim, eu tô cansada, eu tô velha. A gente começa com 30, se você não tem, um atrás do outro, assim, de repente você tem 40, não dá, não tem, o povo estava com 20, tinha um descansava, tinha outro descansava, né? Não dá se ter muito filho, assim. É verdade. E a gente começou cedo, Flávia. Não, eu tô te falando 30, é. 28, não, vai ser com 30. Pois é, a gente começou cedo, Flávia. O povo tá começando 35, é, 37, 47, 40. Sim. Eu acho que, quando eu falo, você com 20, as pacientes falam, comecei nova. A gente começou ali, mestrado começou assim, e a gente ficou esperando, a gente adora ter filho, a gente foi esperando terminar, mas se ter ginecologia, você gosta muito de filho, né? Pois é, mas hoje eu tenho percebido, na época que a gente fez residência, era meio estranho um residente com filho, né? Eu acho que tinha até um certo bullying, hoje já é uma coisa mais tranquila. hoje estudando de medicina com filho, tá mais comum também. Inclusive, eu mesmo incentivo, os meus, as minhas pacientes, sabe? Eu acho que também, talvez, apenas uma volta, né? As mulheres estão criando mais consciência. não, teve uma, recentemente assim, que o tempo passou tão rápido, já deve estar com um aninho, uma ex-aluna minha, teve, e o marido, é amigo da Ana Luísa, na infância, uma coisa assim. A gente fez um tratamento aqui, engravidou com inseminação, esse é um casal que já tinha feito filho em outro serviço, bem ansioso e tal, a gente teve um acolhimento mais cuidadoso, tinha um certo, uma sobrecarga emocional, a gente conseguiu perceber que foi mais leve pra eles, e hoje estão com uma menininha linda, e eu imagino que já deve estar mais ou menos um ano, agora eu não tô tendo muita certeza da idade. Mas ela tava preocupada, porque é aluna de medicina, e residência, eu falei, olha, é igual eu falei com a do Acre, ah, nas mãos não, Acre? Igual eu falei com ela, olha, esquece agora o seu doutorado, depois você vai voltar. É. Sabe, tem hora que tem que também, tem que parar. Se você for achar o melhor momento pra cuidar da sua vida pessoal, vai ser nunca. E familiar, isso nunca vai acontecer. E às vezes a gente, eu acho que hoje, na posição que eu estou, como gestora, como uma profissional já mais madura, eu enxergo isso de uma forma muito mais acolhedora e humana, do que eu acho que os nossos preceptores, e os nossos chefes olhavam, não sabe, assim, a gente, ó, não é, se a gente comentasse, vocês vão ter filho agora? Gente, eu lembro uma vez que eu falei pra uma pessoa, quando ia ter minha terceira, quando ia ter a Rebeca, é, nossa, eu quase apanhei. Você vai ter mais um filho? Você não pode ter três filhos, não. Pode ter três filhos. Com o seu perfil profissional, você não pode ter três filhos. Você trabalha muito. Eu pensei assim, mas eu quero ter três filhos. Então, assim, eu acho que é claro que é difícil pra mulher, é, se já é difícil pra gente equilibrar e decidir o que que a gente quer, né, de família, e da nossa, essa realização da gente, que passa muito pela nossa coisa, do íntimo, do feminismo, do sexual, você falou muito assim, construir uma família, isso é muito íntimo da mulher, do homem também, mas a mulher tem muito forte isso dentro dela, essa coisa da reprodução. porque o útero tá na gente. A gente tem um útero aqui, gente, pra que que serve o útero? Pra que que serve o útero da mulher? Pra colocar o anemão adentro, então isso é muito intenso, e tem mulheres que tem isso muito forte. Então, quando a gente sente isso muito forte, a gente tem um desejo muito intenso, tem uma hora que esse desejo fica muito forte. Por mais que você faça mestrado, doutorado, sabe, que você conquiste o mundo, você seja prefeita, governadora do país, que você seja diretor da maternidade, sabe, você, não importa o que que você conquistou no mundo, quando você tem um desejo de ter um, dois, cinco, dez filhos, você tem que realizar seu desejo, tem que parar a vida, e se dedicar ao seu desejo. Então, só que tem uma hora que não dá mais, tem uma hora que se passou, se seu ovário já faliu, não dá mais tempo. Então, não adianta você correr atrás depois, então você tem que saber disso antes, sabe, então, o congelamento de óvulos, é esse seguro, não adianta depois que você já está lá na frente, conquistou todos os seus sonhos, seus projetos sociais, profissionais, você fala assim, ah, agora eu vou realizar aquele meu sonho. E também uma coisa muito interessante, que às vezes acontece, que é dizer, paciente vem, não é raro, o paciente vem para discutir sobre congelamento de óvulos, e ela às vezes até tem parceiro, aí a gente fala assim, mas peraí, qual que é o problema, por exemplo, de você inverter? Não necessariamente precisa congelar óvulos, será que ter o filho agora, e constituir família, pode impedir esse sonho? Muitas vezes, algumas famílias optam por isso, por quê? Eu percebo, você está comentando aí, o fato de ser mãe mais tarde, às vezes limita o número da prole, mas por outro lado, você tem prós e contas em todos os momentos, e um fato que eu percebo, e que eu acho até que deve ser muito interessante, é ter uma idade mais próxima do filho, fico pensando assim, a Bela, uma filha companheira igual ela e tal, eu acho que seria muito legal a gente sair junto, ela já tem feito isso muito comigo, sabe, eu estou precisando cuidar muito de mim ultimamente, todo sábado ela tem me acompanhada, e a gente, sábado passado a gente foi no shopping, a gente foi em joalheria, a gente foi, então é custoso também, né, então tem uma, a gente tem oportunidade de discutir, se esse adiamento da maternidade, é um desejo real dela, ou se é uma imposição da sociedade, tem uma idade, tem isso também, o que aí também é uma coisa, é feio ter filho nova, é feio, teve filho com 20 anos, com 22, gente, pra mim, eu tinha preconceito também, eu tinha, eu achava que era, sabe, é, a nossa, é o mundo, você sabe que quando eu estava na faculdade, eu tive, teve uma estudante que veio da Noruega, fazer um intercâmbio, e eu fiquei amiga dela, e ela me falou que ia ter filho na faculdade, eu falei, ela não, porque ela tem um programa do governo, que se eu tiver filho na faculdade, eu ganho tudo, eu ganho casa, até o mínimo fazer 3 anos, eu ganho casa, eu ganho comida, eu ganho babá, eu ganho creche, meu Deus, eu não vou dar pra lá, por quê? Ué, porque eu sou nova, sou saudável, eu não vou ter infertilidade, não vou ter complicação na gravidez, e porque lá não tem criança, não tem bebê, o país tá acabando, então eles estimulam todos os universitários a terem filho, e todo mundo que tem filho na universidade, ah, tem um ano de ser maternidade, ganha salário, ganha uma coisa rarosa lá do governo, eu fiquei chocada, eu falei, não, vou ter logo dois agora, na faculdade, por 20 anos, vou ter logo dois filhos aqui, depois, o governo financia, assim, falei, gente, mas é óbvio que tem que ser assim, eles estão certíssimos, o governo quer que mulher mais velha tenha filha, a gente sabe, gente, quanto mais velhos nós estamos no bebê, mais chance de aborto, mais chance de infertilidade, isso vai ser mais caro pra todo mundo, pra sociedade, pro próprio governo, vai ter que gastar, né, se o sistema público assume tudo, com tratamento de reprodução humana, depois com os custos de complicações da gravidez, de aborto, de gravidez de risco, de complicações no parto, de mais, tudo depois, até o bebê, né, tem mais chance de ter complicações depois, se as pessoas mais novas têm filhos, a gente sabe que vai ser, é, mais saudável, então, é, e aí, estão querendo até mudar a cabeça, a população, então, a gente, às vezes, tem que parar, pra refletir, pra falar, o preconceito é de quem? Ela é sociedade, é meu, eu não posso rever meu conceito, e voltar um pouco? Então, toda vez que eu atendo a um paciente, eu atendi uma ontem, que entrou pra residência agora, ela tinha vindo antes, e conversado comigo, residência de anestésio, ela tinha vindo pra mim, falando que tava sendo prova de residência, não sabia se engravidava agora, ou depois da residência, aí ela veio ontem, falou que passou na prova, e falou assim, eu falei assim, e o plano da gravidez, você vai adiar? não, eu, ó, que isso, hein? Não, não vou adiar não, continuou, parabéns, eu vou tomar aqui as vitaminas todas, E isso é muito interessante, sabe, Kese, porque é um conceito que precisa ser falado pra tirar esse misticismo, a idade da mulher, então nós estamos falando de um aspecto biológico, né, a biologia feminina, ela é compatível com gravidez, em geral até 40 anos, após 40 anos vão ser as exceções, mesmo assim a gente sabe que aproximando os 40 a gente começa a cair muito, então não é uma coisa, muito racional, ela tem que respeitar a biologia, né, não é assim, não é um homem que você fala, eu vou passar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer com 39 anos, ou 40 anos, o sêmen dele é indiferente, não, a gente tem que considerar, e aí entra essas questões que você falou, ainda por cima pode ser alguém, ah não, minha mãe teve menopausa com 32, espera aí, para tudo, então se sua mãe teve menopausa com 32, você vai considerar com a doutora Flávia especialista, com 23, com 22, pelo menos para conversar, né, quem sabe, aí sim, vamos ver se a gente congelou a comunidade dessa, se tiver outros projetos, por quê? Porque pode se repetir, e às vezes você não vai ter a mesma sorte da outra paciente que a gente está comentando aqui, que a gente pegou assim, o fiozinho no final, e ela engravidou exatamente nesse limbo, e logo depois de a gente ter feito um teste genético, excluindo, né, síndrome de chifrágio, que estão emocionando, inclusive, mais leve, nem todo mundo tem essa sorte, né, que a gente sabe que não é bem assim. Estou adorando, se para as últimas, não está legal? Está gostando do sofá? Não. Está melhor, não é? Porque do jeito antigo. Vamos às duas perguntas aqui? Pauli Freitas, duas lindas, minha médica que eu amo, doutora Flávia, essas paciências estão todas aqui na live, né, Flávia? Pelo jeito. Ale Freitas, que sonho, para uma pessoa que pretende engravidar depois do doutorado, com 36 anos, qual seria a idade ideal para congelar óvulos? Uns 28 a 30 anos? Vai engravidar com 36, Flávia. 28 a 30 anos, eu aconselho essa consulta para a gente poder fazer a avaliação. Agora, será que precisa esperar o doutorado? Todo o Henrique nasceu no meio do meu doutorado. O doutorado foi mais fácil que o mestrado, né? Nossa, foi, foi tenso. Mas sim, foi mais fácil, tá? Foi mais fácil que o mestrado, não foi não? Ah, quer dizer, foi não, né? Foi não, eu lembro chegando lá. Eu lembro, eu mostrei um sofá da minha casa, contando umas pretas lá. A reta final sempre é, e ela não é rápida, né? A reta final é rápida. Polly Freitas, doutora Flávia, especialista nessa abordagem multifatorial, é uma linda, tem uma visão muito humanizada desses processos. Laísa Freitas, a Polly tá com um bebezinho lindo aí também. Bem paciente, tô pronto. Pronto? Ah, que bom. Nossa, vou trazer o Jorge pra cá. Ou, com o marido, você tá fazendo o nosso senso, tá? Vou trazer o Jorge de casal pra cá, então. Nossa, tá sendo muito bom. Deixa terminar o vídeo, que a gente vai ter mais sal, vou fazer o Jorge. Muito bom. Muito bom. Jorge é o nosso terapeuta do coração. É isso aí. Lembrei da Flávia. Laísa Freitas, isso aí, doutora Flávia, aos 40 anos, tô decidindo agora, quero engravidar. E aí? Ela quer engravidar. Então, se bora rapidão, vem aqui pra gente fazer a avaliação. Como é que é essa consulta, Flávia? Explica aí, consulta preconcepcional. Primeira coisa, a gente faz algumas perguntas, avalia se tem um fator de risco ou não, checa os aspectos relacionados à vacina, avaliação de grupo sanguíneo, saúde geral, de uma forma geral, eu tento sempre retirar o fator de estresse, abordá-los previamente, trazendo um pouco de conforto, a Kézia até brinca muito, que tem algumas pacientes que só de marcar a consulta, marca engravida. Mas é isso, às vezes a pessoa tendo a oportunidade de conversar com alguém que sabe o que tá falando, tem segurança e acredita na natureza, e hoje eu até fiz uma introdução de uma paciente pra falar nisso com ela, eu falei, nossa, é muito bom ter maturidade na profissão, porque quando a gente tá iniciando, você às vezes fala uma coisa, mas você não tem muita convicção daquilo que você tá falando, e hoje, por exemplo, eu vejo determinados casos, situações, que eu digo assim, não insiste em garantia pra nada, mas o seu prognóstico é muito bom, né, e aí isso, a gente passar essa informação pro casal tira, muitas vezes um peso grande, e eles vão com tranquilidade, e é muito legal também, que como eu tenho essa visão da mulher controladora, e elas sempre chegam assim, elas falam, mas sou eu, é isso mesmo, aí, menstruação 10, tô frustrada, como se eu não tivesse passado, não, gente, é exatamente isso, então quando as pessoas veem que a gente consegue reconhecer, né, o que ela tá passando, não é só dela, é de muitas outras pessoas, é, isso é o mais comum, e é muito interessante, porque o cachorro, o gato, em geral, não tem esse tipo de problema, não tem sério, né, ele pode assim, ter pseudo gravidez, se ele tiver com muita vontade, num contexto ali, mas ele não tem aquela coisa da infertilidade, ele não tem, porque, pelo menos o fator espiritual, o fator estresse, não existe, e o fator estresse é impressionante, porque ele influencia muito, também, na vida conjugal, e sexual, demais, né, tem muito paciente que fala assim, nossa, doutora, pelo amor de Deus, meu marido não tá aguentando mais, eu também não, faz aquela coisa mecânica, então, a gente tenta muito fazer, com que as coisas sejam mais leves, até porque, né, gente, pra gerar um filho bem bacana, aí, seria um momento com muita ostocina, né, com amor, não dá pra ficar namorando, só porque quer engravidar, gente, o negócio tem que ser, tem que ser gostoso, eu falo com meus pacientes, em relação ao parto, a mesma coisa, tem que ter clima, essa coisa de, tinha uma, uma pessoa que trabalhava comigo, que ela falava assim, que na reprodução humana, a paciente tinha que cruzar, ela usava o termo cruzar, e quando falava com o paciente assim, olha, agora você tá ovulando, você tem que ter relação, ela falava que tinha que cruzar, porque a pessoa não tá com vontade, tem que ir lá ter relação, só porque é o dia que tomou remédio, que tem que estar ovulando, então assim, a coisa fica no mecânico, né? Opa, olha, essas pacientes, eu tô precisando me conhecer, né? Eu falo, olha, hoje é sexta-feira, um vinho, com queijos, aí quando chega, fizeram para a casa, e a gente tem que levar, com doçura mesmo, e às vezes, quando eu faço, em seminação, né, põe uma musiquinha, lá na clínica, eu brinco com o paciente, fala assim, olha, eu já tô entrando aqui num momento que eu não tinha que muito entrar, então vou pôr escurinho, vocês esquecem de mim aí, dá um abraço, segura a mão ao outro, às vezes a gente ri, brinca um pouco, pra ter leveza, porque nós estamos ali, é muito parecido com o parto mesmo, o protagonismo é o gameta, é o embrião, né? Nós somos simplesmente o apoio, a mão que guia, né? a pessoa que toma a decisão, mas eu, pelo menos, entendo, do ponto de vista obstétrico, que inicia na concepção, ao aleitamento, que qualquer profissional, que queira se destacar, e roubar a cena, ele, na verdade, ele tá muito equivocado, porque a cena, ele é da família, eu falo muito isso com as minhas pacientes, com a, né? Tô vendo aí tantos pacientes participando, eu quero que vocês um dia, lá pra frente, com um ano, dois anos, vão me mandando foto, e pensando assim, nossa, essa família que a gente construiu, é mais madura, porque aquele ponto, aquela dor, aquele obstáculo no relacionamento, foi uma grande oportunidade de transformar a nossa vida numa família muito mais estruturada, porque, igual eu te disse, a gente tá trabalhando com uma expectativa de um mundo melhor, não é só pôr esses filhos no mundo, né? Esses filhos tentam parados por grandes famílias, inclusive família Vila Mil, A Vila, a nossa Vila, que é uma família grande, né? É uma grande família, vamos ver mais, tem muita pergunta aqui, Juliana, nos marcou muito, a doutora Flávia conversou sobre por que queríamos ter filhos, qual o sentido, o significado, nunca em clínica nenhuma houve uma conversa tão ampla, simplesmente amamos. Obrigada. Doutora Fernanda, oi linda, oi Fernanda, Polly comigo também, ela tem abordagens muito interessantes, amo, Jorge é maravilhoso também, acho, Fernanda, tô rindo muito, tô preocupada com a cidade de congelar os olhos, doutora Fernanda Mirante, tá te esperando, viu? Pode vir aqui, Ferreira Francioli, 38 anos, duas ectopias, bebê de dois anos, vale o risco de continuar tentando, ou partir para outra alternativa? As ectópicas, então, foram, tem que ver se foi uma de cada lado, Francioli, ou se foram as duas no mesmo lugar, né? A sua gravidade, ela... Você tem as trompas, tem que ver, as ectópicas foram depois do bebê, ou antes do bebê, né? reforma 38 anos, é muito importante que ela tenha um acompanhamento com uma pessoa que tem conhecimento mais profundo mesmo, né? De reprodução humana, sim. A Francioli é bom, porque é uma idade de duas ectópicas, é bom, avaliação mesmo, né? Porque pode ter fatores vários... E conjunto com espermograma, ovulatório, né? Fator ovulatório, tudo mais. A Lorena Colares está perguntando qual exame que é feito para avaliar a reserva ovariana. Então, nós temos dois tipos de exames, três, tem a dosagem do FSH no terceiro dia, que é uma dosagem simples, é um exame mais barato, todos os convênios cobrem, ele não tem muito valor para dizer se tem uma boa reserva ovariana, ele tem valor para dizer se tem uma reserva ovariana ruim, né? Ele costuma estar alterado na reserva ovariana comprometida. Nós temos o hormônio antimileriano e a contagem de folículos antrais. Particularmente, eu prefiro a contagem de folículos antrais porque é um exame que eu faço, né? Que é, eu faço outro som, a gente faz outro som no início do ciclo menstrual. Então, eu vejo os ovários na minha paciente, eu conheço o tamanho, vejo se o parêntema do ovário é denso ou não, se tem muitos folículos ou não, se esses folículos são mais homogêneos ou não. Então, para mim, além dele ser mais barato que o hormônio antimileriano, porque o hormônio antimileriano, ele varia de 300 a 500 reais, o ultrassom feito no especialista não chega num valor desse, eu consigo obter muito mais informações. Porque além de visualizar a reserva ovariana mesmo, ainda visualiza endométrio. Mas ele tem que ser feito por um especialista de produção humana. Isso, e a fase normalmente. Geralmente, a Flávia faz aqui na consulta dela. Não é feito, por exemplo, qualquer ultrassom do vaginal que você faz, avalia isso? Não. Não dá também para a gente pegar, outra pessoa chega com ultrassom e mostra para mim, ver aqui meus ovários. Não dá para a gente fazer isso também. Tem que ser naquele dia, e tem que ser feito por uma espécie, porque o ultrassom é exame dinâmico, a gente vai rodando e vai vendo o ovário ali dinamicamente, porque a gente vê, é como se o ultrassom é ressonância, a gente passa assim a sonda, e a gente vai vendo dentro do ovário, e a gente vai, a Flávia vai contando, a gente vai contando os folículos por dentro. Então, não dá para a gente, pela foto, ver. E também tem que saber se não houve influência de hormônios, então, por exemplo, período de lactação, período de uso de anticoncepcional, testosterona, hoje muitas meninas estão usando testosterona para ter uma massa muscular maior, isso pode influenciar. A Francioli da trompa falou que ela tem uma trompa, então ela perdeu uma na ectópica, um ectópico foi antes do bebê e outro depois. De qualquer forma, também é importante avaliar se ela tem fertilidade, mais de seis meses tentando engravidar, porque tem 38 anos, até porque ela, em geral, a ovulação intercala, um mesmo ovário, outro mesmo outro ovário, então, provavelmente ela vai precisar de alguma forcinha aí mesmo. Juliana, uma vez isso foi dito, que coenzima Q10 ajuda no processo de reprodução. Mito ou verdade? Não existem evidências científicas consistentes, são tratamentos empíricos, quando a gente não tem muita coisa de conta concreta. Tem alguns estudos, algumas coisas saindo, tem muitas coisas saindo, com a ideia de algumas coisas que nós tocam. essa coisa a gente tem depois de fazer alguma live sobre evidências científicas, explicar os níveis de estudos, né, Flávio? Sim, sim, sim. Tem vários, é como se fosse, assim, uma pirâmide de níveis de estudos científicos, sabe, gente? Tem estudos que são, assim, randomizados, controlados, multicêntricos, tem o poder científico, dada evidências científicas, né? Tem coisas, tem, assim, estudos pequenos, com poucas pessoas. Então, aí, tem alguma evidência de algum estudo pequeno e que mostrou que, sei lá, em X pessoas fez um efeito. Então, não tem uma recomendação forte para usar isso como tratamento, mas em algumas pessoas fez efeito. Então, avaliar se tem viés, né, quer dizer, porque muitas vezes você está fazendo um estudo, então, por exemplo, eu quero testar uma determinada medicação aí que é cara. Então, eu tenho interesse de patrocinar para mostrar que a medicação é boa. Os estudos saem todos trazendo essas informações, que a medicação é boa. Às vezes, não é. Outros profissionais, cientistas, a gente que já fez, né, mestrado, pesquisa, sabe disso, percebem que tem problemas naqueles estudos, mas quem vai bancar um estudo caro para simplesmente desbancar o outro, né? Aí não tem interesse comercial. Então, pesquisa científica é algo que, na prática, é um pouco complexo. Eu penso o seguinte, quer dizer, eu fiz isso muito para entrar em trabalho de parto. Queria muito entrar em trabalho de parto da Isabela, né? e aí a Isabela estava, eu estava com diabetes gestacional, 40 semanas, fiz escaldapés, os três hotes. Nada tem evidência científica. Mas não faz mal, né? Não faz mal. Faz acupuntura. Coisas, assim, naturais, que a gente recomenda, mas... Sem dano, né? Nada tem, não tem dano. Então, são coisas que a gente fala assim, às vezes tem isso tudo. Eu falo assim, gente, também tem coisas que você come, que são boas, que são legais, mas você tem que saber que aquilo ali não tem evidência científica, mas... Às vezes o suplemento alimentar, né? É o que a gente... A gente vai usar aquilo. E muitas coisas também que a gente tem que avaliar, por exemplo, será que as pessoas que estão mais propensas a fazer isso estão com nível de estresse maior ou menor? Porque a gente sabe, por exemplo, é difícil fazer um estudo considerando o fator de estresse, mas na prática a gente não tem dúvida de perceber o quanto o fator de estresse é negativo para tudo, né? Quer dizer, para a pele, para o sono, para o peso, para o intestino, para o coração... O importante, eu sempre falo com os pacientes que querem perguntar para o seu esposo de coisas que não tem tantos estudos. Eu falo assim, olha, eu sempre pesquiso, né? Olho lá no PubMed, olho sempre na Cochrane, a gente estuda junto. Toda vez que vem alguma coisa que eu não sei, eu estudo junto com o paciente na hora da consulta ou então peço para ela voltar e estudo em casa. E olha, olha, o que tem na literatura médica, científica, hoje é isso. Então vamos pensar e decidir se você vai querer utilizar ou não. Se você quiser utilizar, é importante saber se tem algum risco, né? Algum efeito colateral. Se não tem, então você pode utilizar, às vezes é um suplemento, uma vitamina, uma coisa. Tantas coisas que tem aí, às vezes, as pessoas utilizando. Hoje um paciente pergunta para usar maca peruana. Ah, já vi. Ah, gente, não tem risco, assim, aparentemente, do que a gente estudou juntos, não tem o mesmo risco, pode utilizar. Tantas coisas que tem aí, às vezes, de coisas de ervas e tudo, que a gente lê e não tem, do mesmo estudo que mostra que não tem transidência de benefício, também não tem malefício. Então, utiliza. e aí, as pacientes voltam feliz que teve efeito. Que bom, se o efeito foi daquilo ali ou se foi o placebo, né? Quem sou eu para julgar? Eu tomo chá também. Eu tomo, por exemplo, quando eu estou com dor de estômago, eu tomo chá de boldo. Adoro, tenho um pé na minha casa. Se o chá de boldo faz efeito que minha mãe que me ensinou, eu tenho o maior carinho pelo chá de boldo. Ou se o chá de boldo é bom mesmo, mas cura todas as minhas doenças estomacais, entendeu? Melhor do que qualquer remédio da farmácia. Então, entendeu? Então, às vezes, a gente sabe tanta coisa. Gente, tem gente que trata tudo com chá, não tem? Esse pessoal da roça do interior. Trata todas as doenças, meus tios, meus avôs, ela estava ferida com folha e tudo resolvia. Então, a gente sabe que a medicina é um saber. Existem outros saberes e eu respeito outros saberes, mas eu tenho que falar da medicina que eu conheço, que eu faço, que é medicina baseada na evidência científica. essa é a medicina que eu sei trabalhar. Então, quando fazem uma pergunta pra mim, eu vou pesquisar na minha fonte, que é medicina baseada na evidência científica, eu vou dar essa resposta. Agora, é claro também, que a gente tem que tomar um cuidado seguinte, se não sabe sobre a segurança, às vezes, vale a pena pesquisar melhor, porque tem, quer dizer, que está falando aqui sobre chás, mas a gente tem, por exemplo, alguns chás cáusticos que queimam. Então, não quer dizer que seja natural que não tenha zonas. Sim, sim, sim. Então, isso também é o que foi no mar que tomou. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com informação de internet. para você ter uma ideia, eu já tive paciente que acompanhando o tratamento de fertilização em vitro comigo, na hora de tomar o HCG para disparar algum adolecimento ovular para fazer a coleta por influência do como é que é? Iarruência? Mudou a hora e sabotou-se, sabotou o tratamento. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, rede social ela é um meio para difundir informações e tudo, mas quando você tem assistência de um profissional, tem, exatamente, vai em alguém que você sinta confiança, sinta seguro e siga a recomendação desse profissional, porque, senão, pode comprometer todo o tratamento. Uma outra coisa também que eu já vi muito interessante em pacientes que fazem acompanhamento comigo, essa mesmo que foi minha aluna engravidou assim, já fiz tantas vezes tratamento, estou com uma viagem marcada para a pipa. O que eu faço? Eu falo, viaja para a pipa. No mês que vem, você voltar, a gente faz tratamento. Por quê? Quando, é claro que você não vai postergar seus tratamentos reprodutivos a vida inteira, mas também não dá para ficar um ano e meio, dois anos, só por conta de tratamento reprodutivo e parar toda a outra vida paralela. Senão, o nível de tensão fica muito grande. Então, foi muito interessante que essa paciente ela vinha engessada do outro serviço onde fez filho e ela começou a perceber que quando ela deixou a vida fluir um pouquinho mais natural, a natureza também se manifestou de uma forma melhor. Isso é muito bacana. Bem, então, acho que foi muito bom o nosso bate-papo aqui conseguindo tirar as dúvidas. Eu adorei. Eu também, super feliz com tanto paciente prestigiado e vários delas inclusive embuchadinhas com muitas sementinhas para essa nova década que está chegando. Que Deus abençoe e é muito especial para a gente trabalhar com um momento tão especial. as nossas famílias estão próximas uma da outra próximas em todos os sentidos. Dos momentos de vida, de muita coisa que a gente compartilhou. Dos momentos acadêmicos, dos momentos, dos desafios acadêmicos, desafios reprodutivos, né, Flávia? Vitórias. Vitórias. Isso é muito bom, né, Flávia? Continuamos juntos aqui nesse desafio aqui de cuidar dessa vila. Exatamente. Essa vila de pessoas, de pacientes, de famílias. Muito bom estarmos juntos aqui e ajudar vocês, né, no desafio de vocês se tornarem mães, se tornarem famílias. Contem sempre com a gente. Né, Flávia? É isso aí. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma